RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um problema sobre variável aleatória geométrica. Este problema diz o seguinte. Liliana possui uma empresa de decoração de bolos, na qual 10% de seus pedidos são feitos por telefone, seja ser o número de pedidos de bolos que Liliana recebe em um mês até que ela receba um pedido por telefone. Assuma que cada pedido de bolo é independente. Bem, assumindo algumas coisas, C é uma variável aleatória geométrica clássica. O que isso nos diz? Bem, uma coisa é que vamos manter fazendo esses testes independentes, onde a probabilidade de sucesso é constante. E há um sucesso bem claro. Um pedido por telefone é um sucesso. A probabilidade disso acontecer é de 10%. E vamos continuar fazendo isso até obtermos um sucesso. Sem dúvida, é uma variável aleatória geométrica bem clássica. Agora, o que o problema está pedindo? O problema está pedindo para encontrar a probabilidade para que leve menos de 5 pedidos para Liliana pegar o primeiro pedido do mês por telefone. Ou seja, queremos saber a probabilidade em que C é menor que 5. Como sempre, faça uma pausa neste vídeo e tente fazer isso. Mesmo que você tenha dificuldades, não se preocupe. Seu cérebro vai ficar preparado para a resolução que vamos fazer aqui juntos, ok? Bem, vamos lá então. Assumindo que você já tentou, há algumas maneiras aqui de abordar essa questão. Você poderia dizer, por exemplo, isso vai ser igual à probabilidade em que C é igual a 1, mais a probabilidade em que C é igual a 2, mais a probabilidade em que C é igual a 3, mais a probabilidade em que C é igual a 4. E podemos calcular dessa forma. Qual é a probabilidade de C ser igual a 1? Bem, é a probabilidade para que a sua primeira ordem seja um pedido por telefone. Sendo assim, temos 0,1. Qual é a probabilidade de C ser igual a 2? Bem, a probabilidade para que o primeiro pedido dela não seja um pedido por telefone, vezes a possibilidade de que a segunda ordem seja um pedido por telefone. A probabilidade para que o primeiro pedido dela não seja feito por telefone é igual a 1 menos 10%, ou seja, há 90% de chance de não ser um pedido por telefone. E a probabilidade para que o segundo pedido seja feito por telefone é igual a 0,1. Então, temos 0,9 vezes 0,1. E a probabilidade de C ser igual a 3? Bem, seus dois primeiros pedidos não podem ser feitos por telefone, mas o seu terceiro tem que ser. Então, temos 0,9² vezes 0,1. E C sendo igual a 4? Bem, os seus três primeiros pedidos não podem ser feitos por telefone, mas o seu quarto tem que ser. Então, temos aqui 0,9³ vezes 0,1. Bem, para fazer esse cálculo, a gente pode utilizar uma calculadora. Mas você deve estar pensando, isso daqui é um pouquinho cabeludo para digitar em uma calculadora. Talvez exista uma outra forma de lidar com isso. Bem, meu amigo ou minha amiga, de fato, existe. A probabilidade de que C seja menor que 5 é a mesma coisa que 1 menos a probabilidade que não tenha nenhum pedido por telefone nos primeiros quatro pedidos. E qual é a probabilidade para que não tenha um pedido nos quatro primeiros pedidos? Bem, a probabilidade em um determinado pedido para que ele não tenha sido feito por telefone é 0,9. E se isso tem que ser verdadeiro para os primeiros quatro pedidos, a gente vai ter aqui 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. Ou seja, 0,9 elevado à quarta potência. Sendo assim, a gente coloca aqui 1 menos 0,9 elevado à quarta potência. E, sem dúvida, isso é bem mais fácil de calcular. Vamos pegar uma calculadora aqui. A gente vai elevar 0,9 à quarta potência e isso é igual a 0,6561. A gente quer subtrair isso de 1, não é? Então, vamos tornar isso negativo e, em seguida, adicionar a ele 1. Beleza, já temos aqui o valor, 0,3439. Então, isso é igual a 0,3439 e terminamos. Essa é a probabilidade para que leve menos de 5 pedidos para ela pegar o primeiro pedido do mês por telefone. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí 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 E aí